Hey guys, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou partilhar um pouquinho com vocês rapidamente das novidades desses quatro meses aqui na Itália. Eu fiz um vídeo sobre isso, eu vou colocar também no box de informação pra vocês o link do vídeo falando dos primeiros meses aqui, eu acho que foi um, dois meses, eu não lembro muito bem. E hoje eu estou retornando pra falar das graças que Deus fez na minha vida, de novidades mesmo, de pendências que eu não entendia, eu não sabia o que ia acontecer e hoje Deus vai revelando aos poucos, enfim. Então se você está curioso é só continuar assistindo o vídeo. Bem gente, uma das melhores graças que eu estou vendo até agora é a espera alegre na vontade de Deus, a confiança na vontade de Deus, é querer a vontade de Deus acima de qualquer coisa minha. Por exemplo, antes no meu namoro eu sentia muito aquele medo, eu queria saber muito do Dan, eu nunca coloquei o Dan antes de Deus, sabe? Mas eu acho que ainda segurava e ficava com medo, sabe? Eu continuar com aquele desejo de organizar tudo, de fazer tudo, não sei explicar, sabe? Mas agora eu sinto verdadeiramente que eu entreguei nas mãos de Deus o meu namoro, que eu entreguei nas mãos de Deus a minha juventude, a minha vida, os meus sonhos. E verdadeiramente, claro, posso sentir que agora estou com uma confiança e espera por este novo de Deus na minha vida, mas alegre, com sentido maior. Gente, eu nunca senti uma sensação dessa, estou realmente muito, mas muito feliz. Então, eu coloco isso diante de Deus, os meus sonhos, os meus planos, e sei que Ele vai realizá-los, porque Deus colocou no meu coração o que era pra si e o que não era, mas Ele vai me surpreender ainda mais. E eu vou provar isso pra vocês. É uma confiança, é um desejo mesmo de mostrar pro mundo como Deus realmente nos surpreende, quando queremos a vontade de Deus. Então, essa é uma das primeiras graças que realmente tá me acompanhando até hoje, estou muito, muito feliz. A segunda coisa, assim, novidade que eu tive, eu ia pra Roma agora em abril, maio, mas aí recebemos a resposta, até por toda a organização de lá. Nós vamos, eu vou, né, na verdade, em setembro. Em outubro começa a minha faculdade. Então, tô num tempo muito assim, porque eu tô na espera, né, então tô aproveitando a minha família, então Deus tá fazendo muitas coisas na minha família. Minha família nunca foi desunida, mas acredito que este tempo nós estamos vivendo ainda mais perto, sabe? E eu sinto que Deus tá me dando a graça de poder amar mais, sabe? Porque às vezes a gente se acomoda muito com o amor que nossos pais nos dão, nossos irmãos, porque independente dos seus defeitos, eles vão continuar lhe amando, sabe? E eu acredito que Deus realmente tá formando em mim esse desejo de realmente dar valor ainda mais na minha família, acompanhar minha irmã neste tempo de adaptação pra ela, porque ela tem 14 anos, então ela tem toda outra cabeça. Também as traduções da minha faculdade, pra ver se eu consigo aproveitar alguma cadeira que eu fiz no Brasil, sabe? Então a faculdade que eu quero fazer é publicidade também, propaganda, que é comunicação social, publicidade por aí. E claro, em julho são as inscrições, então eu pretendo, né? Se for tudo da vontade de Deus, né? Enfim, ir pra lá e ver se dá tudo certo e ver se eu consigo aproveitar alguma cadeira pra diminuir, né? Todas as matérias que terão lá, porque aqui a escola, a faculdade, tudo é muito puxado. Então rezem aí, eu não sei o que vocês verão no próximo vídeo de partilho dos 8 meses aqui, não sei, mas é o que hoje eu estou me organizando e pretendo fazer. E nessa espera de poder agora ter a minha nova casa oficialmente lá em Roma em setembro. Dia 8 de maio vai ter a missa de consagração, meus pais vão se consagrar, nós vamos para Roma, vou gravar vlogs sim. Enfim, né? Vai ser um momento muito bom, porque vamos, pela primeira vez, ter um contato depois que a gente saiu do Brasil, né? Com a comunidade Shalom, mas daqui, né? Da Itália, estou super empolgada. Também nesses quatro meses eu tenho percebido fortemente, que às vezes até me emociono, sabe? Um chamado muito grande de Deus na minha vida, na questão dos jovens. Deus, ele inspira pelos gostos meus que eu tenho com questão de cinema, de gravações, enfim, sabe toda essa área bem assim, artística, digamos, né? Por eu sempre ter gostado, até ficar mesmo atrás das câmaras, enfim. Eu tenho contatado algumas pessoas conhecidas, mas até hoje eu estou esperando a resposta, porque, gente, Deus a cada dia ele inspira ideias legais, ideias novas, unir os católicos do mundo inteiro, famosos ou não, enfim. E poder trazer tudo isso para o canal, ou poder realmente mostrar para os jovens que têm este meu canal, que têm outros tipos de canais católicos, onde nós podemos nos juntar, podemos realmente evangelizar e mostrar como é bom o ser de Deus, né? Então, ele tem me inspirado muito e tem me mostrado a oferta, a minha oferta, o sentido da minha oferta de vida, desde que eu dei meu sim, com 14 anos, entrando no grupo de oração e com 15 anos e meio, entrando no vocacional. Todos nós somos importantes e eu me sinto, sim, importante, porque para Deus ele tem um chamado específico, um plano específico, mas todos nós temos um plano, Deus tem um plano para a nossa vida específico para cada um, importante para cada um. Por isso, quando nos unimos como corpo, realmente fazemos a diferença para o mundo. A cada dia nossa família cresce ainda mais e isso me deixa altamente feliz. E acredito que esses quatro meses foram isso, sabe? De uma confiança, distanciosa pelas promessas de Deus. O vlog, vocês me levam muito para Deus e eu agradeço muito. Então, é mais ou menos essa minha partilha. Eu tenho feito esse poste de bênção que eu vou colocar aqui embaixo para vocês também, para que possa gerar em mim sempre essa gratidão a Deus e eu me sinto realmente a cada dia uma nova mulher. Eu quero agradecer você também que sempre compartilha o meu canal com o seu grupo de oração, com sua paróquia, na sua comunidade e por aí vai. Que a gente possa crescer cada vez mais, porque você sabe esse meu desejo de estar no mundo, né? Sem ser do mundo, poder estar nesses lugares que eu gosto, sendo de Deus, sendo luz e eu sei que vocês estão comigo, né? Então, muito obrigada pelo carinho de todos vocês, pelas orações, continuem se rezando e nos próximos vídeos eu conto mais novidades para vocês. Um beijo, não esqueça de curtir, de compartilhar, mandar suas perguntinhas, tá? E até o próximo vídeo. Tchau!